olá você está no canal fênix oráculos eu sou a fênix e hoje estou com o tema toda a verdade consulente dele ou dela em relação a você hoje em hoje a gente vai ver tudo aqui ó pensamentos sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você então já vai fazendo a sua mentalização hoje eu trouxe aqui ó pra vocês escolherem umas cartinhas aqui do oráculo tá gente pra ficar um pouco diferente aí pra vocês olha veja qual opção que chama mais a sua atenção a primeira opção é o coraçãozinho azul olha ea segunda opção o coraçãozinho vermelho no final da leitura tem um aconselhamento aqui atrás desse coraçãozinho tá e aí então vai ser um aconselhamento que você escolheu tá bom para você então veja qual que chama mais a sua atenção se você tiver mais de um pretendente aí para escolher então você pode escolher um coração para cada pretendente fiquem à vontade quanto a escolha faça da forma que a sua intuição pedir já quero lembrar todos que não faço leituras particulares somente essas aqui no youtube que são coletivas e gratuitas tá gente aqui para vocês os vídeos também não tem prazo de validade são para o momento que você encontra a partir do momento que você assiste e você chegou aqui hoje que tá me conhecendo aqui agora olha te convido vem a fazer parte aqui da nossa família fênix oráculos porque todos os dias a partir das 17h30 horário de brasília tem vídeo novo saindo aqui no canal tá bom e para você não perder nada do que acontece aqui ó já vai ativando aí o sininho ó gente essa semana vai ter vídeo extra em então fica de olho aí no canal em vai ter vídeo extra de manhã aí essa semana tá vou colocar um tema que vocês andam me pedindo então vou colocar um tema um pouco diferente aí de manhã tá essa semana tá então ativem o sininho vamos começar aqui ó para quem escolheu o coração azul vamos lá pessoal do coraçãozinho azul mentaliza aí a sua pessoa traga energia dele ou dela aqui agora para sua leitura deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para não cair eita tá um pouco difícil né mas vamos conseguir gente olha tudo se dá para tudo se dá um jeito vamos ver aqui ó ó pronto já deu certo tá ó sua opção tá aqui então agora você vai mentalizar essa pessoa traga energia dele ou dela aqui agora para sua leitura vamos ver os pensamentos dele ou dela a toda verdade tá gente que essa pessoa realmente tá pensando aí em relação a você toda a verdade sobre ele ou ela hoje em relação a você o que que essa pessoa anda pensando tarô aí em relação ao consulente que que ele ou ela anda pensando vamos ver olha tá pensando que não te valorizou consulente 4 de copas que que não soube te valorizar que você tava oferecendo é algo né aqui muito maior de repente do que ele tava te oferecendo aqui então tá pensando nisso poxa não soube valorizar a ela ou ele né você tá consulente não tá pensando isso que não soube te valorizar tá achando aqui ó que talvez seja o momento de chegar em você com uma uma proposta melhor uma proposta de mais estabilidade tá saindo aqui o cavaleiro de ouro né então tá pensando lá assim poxa é não reconheci o valor dela não reconheci o valor dele é talvez agora fosse o momento de eu chegar lá com uma proposta melhor né oferecendo mais estabilidade né tá pensando bastante nessa situação ó achando que entregou pra você muito pouco ao seis de ouro aqui também achando que te entregou migalhas de afeto viu consulente tá pensando nisso achando que o que ofereceu pra você foi muito pouco e agora ó tá querendo te oferecer um sentimento de rei de copas ó algo muito maior e melhor do que fez aí de repente no ouro passado ou quando tava com você né aqui que é pelo visto você já tava se relacionando com essa pessoa você já se relacionou com essa pessoa só que você entregou mais do que ele e agora essa pessoa tá querendo entregar pelo menos na mesma medida né consulente como se tivesse querendo assim ó é consertar né o que o que deixou a desejar aqui ó antes então agora gente essa pessoa tá pensando ó em vir com uma proposta diferente pra você não sei se vocês estão afastados ou não né que aqui não foi isso que eu perguntei mas que essa pessoa tá pensando nisso tá em oferecer um sentimento mais mais adulto mas aqui é maduro é muito melhor mais estruturado aí para você que mais vamos ver a energia qual é a energia que essa pessoa vibra em relação ao consulente qual é a energia que ele está vibrando aí em relação a você consulente vamos ver a energia do momento a carta do papa olha então essa pessoa que tá achando que não agiu certo com você viu consulente tá achando que quando tava com você ou quando tava se relacionando aí com você deixou muito a desejar né aí pra não agiu certo não entregou o que deveria o que poderia entregar mas agora tá na energia do papa essa energia aqui me mostra que a pessoa tá querendo agir certinho com você seguir as normas sabe aquela coisa assim tudo direitinho como manda o figurino como manda né as normas da sociedade né então tá querendo fazer as coisas direitinho aí agora consulente deixa eu tirar uma cartinha aqui desse outro deck só pra gente ver se tem mais mais coisa para eu te falar vamos lá toda a verdade sobre o pensamento dessa pessoa as de paus então se vocês tiveram uma finalização ou se vocês estão nesse momento distante dessa pessoa essa pessoa tá querendo te propor um novo início viu consulente tá pensando nisso em te propor um início ou um reinício né aqui ó melhor mais estruturado com mais entrega então tá querendo agir de uma forma diferente aqui né muito melhor do que fez antes como se tivesse adquirido assim uma consciência maior agora deixa eu perguntar pro baralho cigano também baralho cigano toda a verdade sobre o que ele ou ela está pensando aí em relação consulente já tá querendo esclarecer as coisas com você viu abrir o jogo se tem alguma coisa aqui que não foi revelada inclusive em relação ao sentimento né talvez essa pessoa não tenha falado pra você ainda tudo que sentia vai querer abrir o jogo aí com você inclusive já está te observando de longe tá pensando tudo isso e te observando e te estudando viu consulente é talvez esperando né o melhor momento para fazer essa investida aqui eu já vejo a movimentação mas olha meus amores como está saindo aqui o cavaleiro de ouros pode ser que em alguns casos aí demore ainda um pouquinho porque o cavaleiro de ouros de todos os cavaleiros do tarot é o mais lento tá então caso você há mas o meu não veio ainda né tá dando aí nas leituras da fênix que vai vir vai vir vai vir mas o meu ainda não veio olha gente cada um tem o seu tempo né eu sei que é difícil a gente aceitar isso né que cada história tem o seu tempo né então para alguns sai antes para outros depois tudo tem a hora certa meus amores de acontecer aqui tá dizendo né que pode acontecer sim uma demora mas né também não é para todos né alguns vai ser mais rápido então olha é a melhor coisa a gente em alguns momentos né tem que seguir deixar as coisas seguirem a ordem natural né das coisas não adianta a gente querer né antecipar não cabe a nós né o controle de tudo mas vamos perguntar aqui também olha os sentimentos dessa pessoa toda a verdade sobre os sentimentos dele ou dela em relação ao consulente toda a verdade sobre os sentimentos dessa pessoa em relação a você consulente olha essa pessoa aqui está querendo seguir em frente com você pode ser que em algum momento teve dúvida viu consulente por isso que não estava entregando ó é da mesma forma né só que agora olha aí de novo ó carta de ouros as de ouros agora tá que tá sentindo que é o momento de de propor esse início ou reinício como eu já falei ali mas olha com algo mais sólido então aqui a movimentação a na hora que essa pessoa vier vai ser para te oferecer estabilidade viu vai ser uma movimentação à toa vai ver já querendo já firmar o relacionamento com você já sabendo o que quer entendeu consulente às vezes a gente tem pressa não vai desistir aqui nove de pausa carta do guerreiro ferido mesmo ferido tá vendo mesmo com os contratempos mesmo talvez né aí já com alguma situação que né já aconteceu aí entre vocês essa pessoa não vai desistir vai usar toda a resiliência dele para conseguir ficar uma boa com você tá sentindo que é um momento né para vocês avançarem no relacionamento olha talvez essa pessoa venha do período de distanciamento porque aqui tá saindo a carta do limitão e eu falei para você consulente que essa pessoa tá adquirindo uma consciência maior né que eu já tinha visto né que saiu aqui também o aqui a carta também do papa então assim é uma pessoa que tá adquirindo uma consciência maior e melhor né sobre o relacionamento precisou de um tempo para refletir viu meus amores eu sei que é difícil às vezes a gente aceitar isso né porque a gente quer que a pessoa já venha pronto né para tudo que a gente quer mas às vezes um tempo né é necessário fazer o que nem todo mundo vem pronto já né decidido mas né aqui ó tá me dizendo o que que depois desse tempo a pessoa vem ó aí vem sim já pra estruturar que mais ó estudou bastante esse período que essa essa pessoa se manteve aí distante de você esse período que essa pessoa talvez até esteja ainda né distante de você usou para que pra pensar na situação de vocês aqui também e para admitir como eu falei olha não tava valorizando entreguei pouco entreguei migalhas né não tava entregando na mesma medida que eu estava recebendo a pessoa a pessoa conseguiu ter essa visão né que essa consciência aqui ó e na hora que vier falar com você vai vir já com uma proposta diferente tá sentindo isso gente que é sentimento tá então essa pessoa sentiu que realmente deixou a desejar mas tá querendo corrigir isso agora vamos ver aqui também com o tarô aqui das menininhas sentimentos é sentimentos tarô tudo que essa pessoa está sentindo toda a verdade sobre os sentimentos dessa pessoa olha aí dois de ouro sentimento é a vontade de equilibrar as coisas com você de conseguir se entender com você tá sentindo que é o momento para isso de buscar esse entendimento de buscar esse equilíbrio aqui ao seu lado ó fazer diferente né gente como eu expliquei aqui hoje certo agora a pessoa tá achando que não agiu muito certo com você da primeira vez entendeu consulente ou então quando vocês estavam juntos né achou que deixou bastante a desejar aqui e com esse tempo distante percebeu isso tá que mais vamos perguntar para o lenormand toda a verdade sobre o sentimento dele ou dela toda a verdade sobre o sentimento ó a carta dos pássaros tá sentindo que precisa de conversar com você falar sobre tudo isso que eu tô tô te explicando que tem sentimentos enraizados por você aqui é como se essa pessoa tivesse percebido isso né descobriu isso olha o que eu sinto por ela por ele não é qualquer coisa e vai te revelar isso aqui ó tá vendo saiu o livro aberto vai revelar isso aqui também sobre os sentimentos ó que tem aí por você então tá sentindo que chegou a hora consulente olha na hora que essa pessoa vem falar com você já vai vir com essa proposta depois você vai vir aqui para me contar em que eu adoro saber essas coisas quando tá fluindo assim né positivamente gente às vezes fica um tempo né sem fluir mas quando começa a fluir positivo ó já vai um monte de gente aí né nessa nessa positividade aqui já vai até todo mundo ó então vamos ver aqui agora as atitudes né porque até agora a gente viu que a pessoa tá pensando e tá sentindo vamos ver o que que vai o que vai fazer mesmo aí dia né de atitude tá que é o que mais importa no momento mas vamos lá e a e a verdade sobre as atitudes dessa pessoa vamos ver se vai vai realmente né colocar para para funcionar as coisas aí vamos ver e toda a verdade sobre as atitudes dessa pessoa tarô toda a verdade sobre as atitudes dele ou dela aqui hoje a gente olha aí ó tá doidinho para tá juntinho de você você traz uma energia de satisfação para essa pessoa essa pessoa gosta de todos os momentos que tem junto com você se sente muito satisfeito quando tá com você por isso que eu falei ó às vezes gente é esse momento de distância eu sei que é difícil mas às vezes é necessário para pessoa perceber ó o tanto que você faz falta a gente tá sempre ali né às vezes a pessoa não percebe ó tá acreditando né que vocês são do destino do outro vem propondo para você ó um novo ciclo como eu falei e agora vem com uma proposta que totalmente é o mais equilíbrio com aqui né com mais firmeza com mais solidez vem com uma proposta bem estruturada aqui para você agora viu para esse novo ciclo vai ter atitude sim que mais ó vai mandar mensagem para você página de pausa ai 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 me conta aí depois consulente você já recebeu essa mensagem aqui tá saindo nas atitudes gente então olha pode ser que muitos de vocês até na hora que tiver assistido essa leitura né já tenha recebido então receba às vezes até recebe na hora da leitura que mais ai aqui saiu sete de espadas ó essa pessoa pode ter aprontado alguma coisa aí também né pelas suas costas mas ó tá percebendo que você é aquela pessoa que combina com ele que tem tudo a ver com ele ó dois de copas se você acredita em alma gêmea e chama gêmea se essa pessoa acredita ó tá achando que é você a pessoa certa mas só que aqui gente pelo que eu tô vendo na sua leitura de hoje ó precisou né é vou falar assim dá com os burros na água às vezes a gente fala né dessa forma como assim Fênix dá com os burros na água é preciso às vezes né de ficar um pouco distante ó de se afastar de refletir às vezes até ter outras experiências pra perceber que realmente né você que é o dois de copas ó você que é do destino um do outro aqui ó né essa pessoa pode ter tido alguns pensamentos ilusórios em determinado momento saiu ali a carta da lua também né olha só mas o mais importante gente é que aqui agora ó vai ter atitudes pra vocês terem esse novo ciclo e vai vir ó com reciprocidade tá então agora vem querendo corrigir meus amores tudo que deixou a desejar entendeu então até se agiu mal ó se fez alguma coisa aí pelas suas costas né gente eu sei que tem coisa que às vezes a gente não pode perdoar em coisa que às vezes a gente não quer perdoar mas olha eu vou dar um um aconselhamento para você consulente mesmo que você não queira mais essa pessoa na tua vida mesmo que não sei né vai vai que a pessoa pronto muito né você né aqui vai variar de caso pra caso mesmo que você não queira eu aconselho você é o que a perdoar por quê porque quando você não perdoa você carrega um peso na sua nas suas costas entendeu consulente você fica toda hora ruminando aqui lembrando daquilo e isso vai fazer mal pra quem pra você né então mesmo que você nunca mais queira ter nada com essa pessoa eu eu assim aconselho né a vocês eu sei que é difícil tá não tô desvalorizando o sentimento de ninguém eu sei que é difícil mas eu aconselho você a perdoar e soltar essa né essa coisa essa raiva às vezes né que a gente fica aquele sentimento de de injustiça às vezes até de 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 sabe de abandono às vezes né até de rejeição solta consulente porque porque o maior prejudicado é quem fica guardando raiva é quem fica com o sentimento ruim não dá pra você guardar raiva aguardar ressentimento e achar que isso vai fazer mal pro outro não vai fazer mal pro outro vai fazer mal pra você entendeu então é por isso não é porque eu sou boazinha não é que eu tô querendo que proteger né às vezes você agora pra quem acha que pode perdoar pra quem acha que a fênix tudo bem né outra pessoa fez não é tão não é tão complicado assim olha aqui eu vejo essa pessoa vem falar isso com você tá aqui sabe que deixou a desejar mas que agora ó vai querer seguir por um outro rumo vai querer fazer tudo certo ó aqui as coisas com você vamos ver aqui agora com esse outro deck a atitude estarou toda a verdade em sobre a atitude dessa pessoa aí com consulente olha paranormal uma coisa diferente né uma coisa que talvez você não esteja nem esperando essa carta do paranormal gente uma carta adicional nesse deck das menininhas tá fala do que de uma coisa bem diferente de uma coisa que você nem acredita que é de custa você acreditar então talvez você estou falando aqui né que a pessoa vai vir né é diferente querendo fazer tudo certo talvez muitos de vocês tá aí né pensando mas eu vou custar acreditar nisso só vai ser muito diferente né vai ser muito fora do normal se essa pessoa realmente fizer isso aqui tá dizendo que vai fazer que o negócio vai ser para normal mesmo vai vir aí de uma forma que você não vai acreditar vai parece que né deu uma reviravolta às vezes tem que passar por alguma coisa aqui né gente para poder aprender para poder enxergar para poder ter uma consciência mais elevada né como eu falei aqui no começo dessa leitura o que mais vamos ver aqui mais um recadinho aqui do Baralho Cigano e as atitudes dessa pessoa Baralho Cigano como é que vai ser hein olha aí ela vai vem falar de um vínculo que que é um vínculo maior com você já tinha saído aqui tudo ó e agora saiu aqui no Baralho Cigano também vai querer firmar né ó tá buscando um jeito olha a carta do labirinto tá buscando um jeito consulente de firmar esse vínculo com você se é o que você deseja escreva aí assim já é pronto ó se é o que você deseja a pessoa vai vir falar isso com você e depois você volta aqui para me contar hein eu vou ficar aqui ó torcendo para dar tudo certo para quem quer que dê certo tá aí para quem não quer quem não quer você vai ter oportunidade aqui de poder falar com a pessoa porque a pessoa vai vir falar com você ó você vai ter oportunidade de poder também falar que não quer tá bom e agora vamos ver qual que é o seu recadinho né qual que é o recadinho que você escolheu aqui né para o seu momento olha só criticar um ao outro só levará a mais infelicidade ame e aceite um ao outro como você é e seu relacionamento se transformará criticar um a calcular magicamente olha m雪i até me arrepia olha se não caiu como uma luva aqui para sua leitura em vou até repetir ó criticar um ao outro só levará a mais infelicidade ame e aceite um ao outro como você é é aceite como você é se aceite como você é consulente aceite o outro como ele é também não adianta a gente não consegue mudar o outro é o seu relacionado ó e e seu relacionamento se transformará magicamente, tá? então, ó, quem quiser, né? fica a dica aí do oráculo pra vocês também que vocês escolheram, tá bom? e é isso que eu tenho pra vocês aqui hoje pessoal do coraçãozinho azul espero que você tenha gostado se você gostou, deixa seu like se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, pra continuar recebendo os vídeos, tem vídeo novo todo dia a partir das 17h30, tá gente? horário de Brasília, vamos agora lá pro pessoal que escolheu o coração vermelho pessoal do coração vermelho, vamos lá e agora pra você que escolheu aqui o coraçãozinho vermelho olha gente, vou colocar aqui no final da leitura tem um aconselhamento atrás do coraçãozinho, tá? que você escolheu, que é o seu aconselhamento, tá? então no finalzinho a gente vai ler olha, mentaliza essa pessoa que você quer saber, traga energia dele ou dela aqui agora que eu vou te contar toda a verdade sobre os pensamentos dessa pessoa em relação a você consulente toda a verdade sobre os pensamentos dele ou dela em relação ao consulente vamos ver aqui agora toda a verdade aí sobre esses pensamentos vamos lá, ó tá saindo aqui a carta da sacerdotisa então aqui eu já tô vendo que é uma pessoa que tá um pouco misterioso olha com você, né consulente pode tá escondendo alguma coisa pode não ter te falado alguma coisa aqui ainda tá pensando ainda em falar tá usando a intuição dele pra saber como é que vai vir falar com você olha, aqui tem a carta da morte então, aqui pode ser até que teve um corte entre vocês aqui tá? mas essa pessoa, ó já tá aqui pensando no que precisa mudar no que precisa fazer de diferente por isso que tá usando, né a intuição ali ainda tem sentimentos por você, viu consulente rainha de copa saindo aqui página de espadas olha, essa pessoa pode até estar longe de você caso vocês tenham tido um afastamento aqui, ó um término mas anda te stalkeando, tá? anda te olhando de longe anda querendo saber da tua vida das suas coisas anda te bisbilhotando, hein ó ah, Fênix eu pensei que não estivesse ligando mais pra mim tá ligando sim, tá? porque ainda tem sentimentos por você aqui mesmo pra quem teve briga ou corte ou até mesmo término como tá saindo ali, tá? o que mais? ah, olha aí, ó tá pensando em vir trazendo uma proposta diferente agora tá pensando em vir falar com você, ó oferecendo mais do que vocês tinham antes como assim mais, Fênix? olha, gente mas a gente tava só ficando então tá pensando em vir te oferecendo um namoro a gente já tava namorando então tá pensando em vir assumindo um compromisso maior talvez um noivado entendeu, gente? o cavaleiro de ouros é aquele que vem, ó com a moedinha na mão, né? trazendo um tesourinho aí pra você, né? trazendo um ourinho aí pra você, ó alguma coisa a mais, né? porque senão talvez você não queira nem papo com essa pessoa então a pessoa sabe disso, ó por isso mesmo tá pensando que aqui são pensamentos tá pensando ah, na hora que eu for lá eu tenho que vir trazendo um tesourinho ali, ó pra ela, pra ele porque senão, ó não vai me dar atenção entendeu? então a pessoa não é bobo, né? não é bobo nem nada já sabe, ó teve o corte então tá usando, ó toda lá, né? a intuição dele tá um misterioso mas tá pensando coisa boa, viu? e não só está pensando como anda te vigiando também não pensa que o pessoal ah, não tá ligando mais pra mim tá ligando, ó e tá de olho em você, inclusive o que mais? vamos ver a energia, vai vamos ver a energia que essa pessoa vibra em relação ao consulente qual é a energia? parou? ai, sacerdotisa de novo, hein? duas, gente olha só duas vezes tá usando a inteligência a sabedoria dele tá lá, né? misterioso não deixa você perceber nada, né? consulente ai, Fênix não consigo desvendar essa pessoa é porque a pessoa tá muito nessa energia, né? da sacerdotisa, ó saiu duas vezes aqui pra você mas, ó aqui na leitura eu já tô vendo pra você tá pensando coisa boa consulente não sei se você já percebeu que a pessoa anda destalqueando você já reparou nisso aí? ah, eu não tenho rede social então tá perguntando de você pra outras pessoas tem sempre alguém que fala isso, né? ah, eu excluí todas as minhas redes sociais quando a pessoa quer dar um jeitinho dele, viu? não pensa que não porque eu já tive várias e várias comprovações aqui aqui mesmo no canal cada coisa que o pessoal me conta que vocês não acreditam a pessoa sempre dá um jeitinho, viu gente? mas vamos perguntar aqui pras menininhas também é toda a verdade sobre os pensamentos dele tarô? toda a verdade sobre os pensamentos aí dessa pessoa que tá pensando lá ai, sete de paus ó tá um pouco na defensiva aí ainda, tá? não vou mentir tá querendo ainda sabe o que? defender um pouco a ideologia dele o sete de paus mostra uma pessoa que fica ali, né? ah, não mas o meu jeito de pensar é esse mas o meu jeito de pensar é tal jeito né? então por isso que saiu o cavaleiro de ouros também aqui, né? que é o mais lento pode ser que ainda demore um pouquinho, né? pra vir falar com você pra fazer a movimentação porque tem um jeito de pensar dele tá querendo defender, né? aqui alguma coisa pode ser que tá um pouco teimoso entendeu? consulente não tá querendo né? ali aceitar de repente o que precisa aceitar não vai assim ser tão simples, tá? mas a movimentação já saiu aqui já tá pensando em vir talvez ainda venha, né? querendo defender alguma coisa aí do jeito dele, né? de pensar pode ser, né? mas vamos ver aqui também com o baralho cigante ficou uma cartinha aqui, ó vamos ver também com o baralho cigano toda a verdade sobre o pensamento desse ser de luz aí baralho cigano toda a verdade ó, é questão de tempo meus amores tô falando, né? esse aqui tá um pouco teimoso, gente, ó tá um pouco teimoso tá querendo, né? entregar o o ouro mas tá doido, ó de sentimentos por você ainda tem bastante, ó enxerga flores em você gosta das suas qualidades gosta do teu cheiro você mexe com essa pessoa ó, é questão de tempo é teimoso? deixa ele lá quietinho o consulente não vai conseguir ficar muito tempo aqui já saiu até a movimentação tá de olho em você né? não vai conseguir ficar muito tempo não calma, calma vai ser tudo resolvido vamos ver aqui agora, ó o sentimento toda a verdade sobre o sentimento dele ou dela pelo consulente hoje toda a verdade sobre o sentimento vamos ver agora que a gente vai ver, né? toda a verdade sobre o sentimento dessa pessoa tá misterioso mas agora o Tarot vai contar pra gente, ó tá achando que não te valorizou o consulente eita, parecido com o primeiro montinho aqui, hein? lá também saiu o quatro de copas viu, gente? tá achando, ó que você tava oferecendo o seu melhor e ele, ó de braço cruzado tá vendo, ó você lá oferecendo o seu melhor e ele, ó não tá nem percebendo, né? o que você tava fazendo não tava percebendo né? então tá sentindo isso que de repente deixou a desejar aí com você e por isso mesmo agora vai querer fazer por onde? cavaleiro de paus ai, seis de ouros aqui também gente, saiu exatamente as duas cartas no primeiro montinho, hein? já vou deixar a dica aqui pra você que tá ressoando com essa leitura o primeiro montinho pode servir de complemento tá? não dá pra eu avisar lá o pessoal pra vir aqui mas vocês daqui dá pra avisar pra ir lá então depois você dá uma checada lá, ó então essa pessoa aqui, ó tá sentindo que deixou a desejar que te entregou migalhas que foi que entregou pouco pra você que fez pouco pra você fez pouco por você e pra você consulente tem bastante paixão aqui ainda como eu falei gosta muito das suas qualidades acha você uma pessoa bonita tem sentimentos aqui ainda tá? eita olha aí, ó saiu você como imperatriz agora não preciso falar mais nada agora fechou com chave de ouro não achou ninguém que chegasse aos seus pés né? você aqui, ó soberana a imperatriz aquela que é diferente de tudo que ele ou ela já encontrou que tem todas as qualidades que ele ou ela procura uma parceira né? aí agora acabou, né? não tem mais pra ninguém consulente e outra, ó ninguém quer perder a imperatriz tá? então o sentimento que essa pessoa tem por você aqui o verdadeiro sentimento, ó é de você a imperatriz admiração, né? aqui por você mas, ó três de copas mas pode ser que essa pessoa tenha dividido isso, né? como eu falei aqui, ó não tava entregando da forma que você merecia tava dividindo o sentimento como assim Fênix dividindo? três de copa gente pode ser que tava se dedicando a você e a vida de solteiro pode ser que tava se dedicando a você e aos contatinhos ou então nos casos de triângulos né? amorosos aí também ah, tava comigo mas tem uma outra pessoa tá comigo mas entendeu? mas só que você agora tá saindo aqui como imperatriz tá? então se tava dividindo agora já tá percebendo isso entreguei migalhas deixei a desejar vou fazer diferente vou mostrar que agora eu posso que agora eu venho aqui, né? querendo fazer e acontecer ó a energia do cavaleiro de paus pra mostrar pra você que ele também tem valor né? que ele também consegue entregar o que você necessita então tá sentindo isso por isso que saiu um cavaleiro de ouros ali, né? a pessoa já percebendo não, não posso chegar com as minhas mãozinhas abanando já deixei a desejar agora eu chego lá sem nada pra oferecer não quando vier aqui, gente vem te oferecendo um algo mais como eu já expliquei ali em cima, tá? vamos tirar mais cartas o que ele vai estar sentindo a verdade sobre os sentimentos dele ou dela aí pra você hoje consulente olha só o hierofante tá sentindo que agora tem que fazer direito né? agora eu vou ter que fazer certo porque se eu não fizer certo vou levar né? talvez até um fora uma invertida um fora pode ser porque é imperatriz gente a pessoa tá vendo você como uma pessoa empoderada tá enxergando você como uma pessoa de valor tá? então não vai vir com qualquer coisa que não tá sentindo isso não posso chegar lá com qualquer conversinha mole não vou ter que chegar já com né? com algo a mais pra propor né? então tá sentindo tudo isso aqui gente e o que mais? já percebeu que você não é pouca coisa não consulente o que mais? vamos ver aqui tudo que ele está sentindo toda a verdade sobre os sentimentos Maralho Cigano toda a verdade sobre os sentimentos ó que vai ter que cortar alguma coisa aqui vai ter que cortar atitudes comportamentos ah olha aí ó um mau comportamento se essa pessoa estava mentindo mentiu enganou fez alguma trairagem aí com você consulente ó vai cortar isso aí agora tá vendo a carta da foice vai cortar essa cobra né danadinha aí ó o comportamento ruim tá gente vamos considerar a cobra aqui ó como aquele comportamento ruim que a pessoa teve com você como aquela mentira que a pessoa te contou como aquela intriga que a pessoa fez seja lá o que for por que que eu tô falando que pode ser várias coisas porque a gente tá numa leitura coletiva tá bom gente então ó essa pessoa sabe que teve um comportamento ruim com você e que precisa ser cortado tá e tá sentindo isso aqui é sentimento tá sentindo isso se não cortar ó nada feito porque imperatriz não vai aceitar qualquer coisa tá então essa pessoa já tá sentindo isso por isso que saiu aqui ó hierofante agora tem que fazer tudo certinho como mando figurinho ó não sei né se assim você também vai querer vai depender também né aí de vocês vai depender do que a pessoa fez também cada caso é um caso né vamos lembrar que estamos na leitura aqui coletiva e eu tô falando né de uma forma geral tá gente então né eu sei que tem caso que é difícil que não dá pra perdoar tem caso que às vezes é mais tranquilo então aí vai variar muito mas vamos perguntar aqui agora olha pro tarô sobre as atitudes gente será que vai ficar só né lá pensando sentindo o que que realmente vai ter né de atitude porque aqui ó tá sentindo que tem que ter atitude vamos ver se realmente vai ter vamos lá toda a verdade sobre as atitudes dessa pessoa agora aqui hein tarô atitudes dele ou dela aí com o consulente vamos ver carta da força olha deixa eu tirar mais uma aqui pra te falar é vai se segurar um pouco tá pra poder vir falar com você mas vai vir tá a página de copas ó vai demorar um pouquinho talvez né esperando aí a poeira baixar pra quem teve alguma situação problema aí talvez até briga em alguns casos né mas depois vem ó te oferecendo amor uma mensagem de sentimento tá página de copas então uma mensagem talvez até romântica aí pra você o que mais aso de espadas ó vai querer ter um início ou um reinício vai te propor isso tá é com tudo esclarecido mas vai querer esclarecer tudo com você vem vem pra vocês é lavarem roupa suja falar o que tiver que falar esclarecer o que tiver que esclarecer ó vai querer manifestar esse início ou esse reinício meus amores tá vendo como que essa pessoa vai ter atitudes realmente tá e já tá se sentindo sozinho né aqui na hora que não estiver aguentando mais de tanta carência de tanta falta que essa pessoa vai sentir né ou já está sentindo aqui pode ser em alguns casos aí vai vir falar com você aí vai vir falar tá se segurando um pouco ó mas vai chegar um momento que não vai aguentar mais que vai ficar aqui ó na falta total aí vem ó aí vem falar com você e vem manifestar esse reinício aqui ou pelo menos vai fazer uma tentativa né gente não quer dizer que você também vai aceitar né aí vai depender né aqui mas que essa pessoa vem ó querendo manifestar esse reinício vem e aqui gente a gente tá falando do que de atitudes tá não tô falando que tá pensando nisso aqui vai ter essa atitude depois vocês vão voltar aqui pra me contar hein na hora que vier falar com você ó é que aqui gente pode ser que demore um pouquinho saiu aqui tá vendo a ampulheta né falando do tempo saiu a carta da força né saiu o cavaleiro de ouros ali no começo então aqui ainda pode levar algum tempo tá mas calma gente tudo tem a hora certa não adianta nada vir antes da hora também não vir pronto né mas vamos perguntar aqui também atitudes toda a verdade sobre as atitudes dele ou dela tarô toda a verdade olha ermitão vai ficar longe até achar que é o momento certo e vir já com uma proposta diferente pra você vai usar esse tempo longe pra refletir pra estudar como é que vem pra pensar num jeito pra pensar como é que vai falar com você na hora que vier já vem decidido o consulente tá é o que eu tô vendo aqui hoje na sua leitura de hoje vamos perguntar também aqui pro baralho cigano baralho cigano a verdade sobre as atitudes dessa pessoa ó saiu o homem ele né o seu ser de luz ó e coisas pra serem esclarecidas né essa pessoa querendo resolver o que tá nublado aqui vou até tirar mais uma é ó saiu ele de novo vou tirar mais uma saiu duas do homem ah olha aí vai vir falar sobre o vínculo de vocês tá vai querer esclarecer isso gente por que que tem duas cartas do homem porque algumas pessoas consideram né sendo outra pessoa mas aqui pra mim é a mesma pessoa tá gente é a pessoa que você mentalizou ó carta 28 tá vendo duas vezes então vai vir ó esclarecer sobre o vínculo de vocês né vamos colocar assim ó vai vir esclarecer ó sobre o vínculo de vocês aqui tá vendo já que é a mesma carta né então vou considerar aqui ó vai vir conversar com vocês sobre o vínculo oferecer mais né fazer uma proposta como eu falei aqui diferente já sabe que vai ter que vir agindo certo gente realmente aqui tem tudo a ver com o primeiro montinho hoje hoje saiu aqui meio que um complemento dá uma checadinha lá se é o que você deseja escreva aí ó assim é assim já é ó já saiu aqui como tendência e agora vou falar pra você ó o aconselhamento que você mesmo escolheu aqui hein vamos ler juntos aqui agora ó vamos ver ó a vida é uma série de ciclos em constante mudança quando resistimos a mudança resistimos ao fluxo natural da vida e criamos estresse desnecessário vá com o fluxo você ficará surpreso aonde ele leva tá então ó deixa as coisas acontecer naturalmente consulente não fica travando o fluxo hein deixa as coisas acontecer como eu sempre falo aqui já que aqui ainda vai demorar um pouquinho ó não fica querendo controlar né deixa que a pessoa vai me falar com você enquanto isso você vai cuidando das tuas coisas mas como eu sempre falo aqui pra vocês não esperem esperando esperem vivendo a vida de vocês fazendo as coisas de vocês que é pra coisa fluir entendeu deixa a coisa fluir aqui tá dizendo ó não fica travando o fluxo deixa acontecer aí naturalmente é questão de tempo depois você vem aqui falar pra mim tá bom se você gostou dessa leitura deixa seu like aqui pra mim se inscreva no canal caso você não seja inscrito pra continuar recebendo vídeos hein ó vai ter vídeo extra essa semana ó já tô assumindo compromisso aqui com você vai ter vídeo extra essa semana tá bom gente vou trazer um vídeo aí de manhã tá vou deixar surpreso o tema vai ser surpresa mas é um tema que faz um tempão que eu não trago que o pessoal sempre pede mas como não é todo mundo que gosta então às vezes eu não trago mas pra quem gosta é um tema bem bacana eu particularmente gosto mas eu vou deixar na surpresa não percam ativem o sininho aí tá bom gratidão a todos vocês beijos carinhosos a todos e até a próxima tchau tchau gente